Tô chegando, tô chegando! Eu tenho certeza que você não estava esperando que eu chegasse. Todo mundo tá esperando que chegue logo, é 2023, com um monte de feriado. O Ronilson também tá doidinho, né, Ronilson? Doidinho pra ir pra beira do Rio, pra beira do Araguaia, mas como tu faz? Chega logo o feriado, pelo amor de Deus. Mas ainda a gente tá em 2022, ainda tem feriado de finados, tem dia 15, tem Natal, calma. Calma? Nossa, tá doido, eu tô trabalhando, dois trabalhos, eu tenho Uber e trabalho no outro serviço. Eu tô doido pra tirar logo essa folga, logo. Mas o seguinte, 2023 não chegou, toma seu capacete, vai fazer suas corridas, pra você juntar muito dinheiro pros feriados, tá? Obrigado, cara, bom dia. Bom trabalho pra você também. Eu vou trabalhar no feriado, viu, já tô sabendo. Tá sabendo? Então é nóis, então, hein. Fechou, tchau, até mais. Anote aí a lista dos feriados de 2023 e se programe. Começamos com a Confraternização Universal, 1º de janeiro, domingo. Carnaval, 20 e 21 de fevereiro, segunda e terça. Paixão de Cristo, 7 de abril, sexta-feira. Páscoa, 9 de abril, domingo. Tiradentes, 21 de abril, sexta-feira. Dia Mundial do Trabalho, 1º de maio, segunda-feira. Corpus Christi, 8 de junho, quinta-feira. Independência do Brasil, 7 de setembro, quinta-feira. Dia das Crianças, 12 de outubro, quinta-feira. Finados, 2 de novembro, quinta. Proclamação da República, 15 de novembro, quarta-feira. Natal, 25 de dezembro, segunda-feira. Tô olhando pro calendário, fazendo as contas. São 12 feriados em 2023 e 5 deles são prolongados. O gerente de negócios e relacionamentos da CDL, Anderson Lima, tá comigo. Como é que é essa data pro comércio, esse tanto de feriado no ano que vem? Olá, o comércio sofre um impacto negativo referente aos feriados. Para nós, a correria do dia a dia, trabalho, estresse, voltando às coisas anormais, para nós, a gente dá aquela descansada. Mas o comércio sofre impacto negativamente. Nós tivemos em 2022 um número menor de feriados, que alguns caíram no sábado, no domingo. Mas para 2023 o impacto vai ser muito grande, em valores de bilhões negativos para o comércio. Por aqui, tem muita gente com a mão na massa. Mas 2023 vai ter 12 feriados, 5 serão prolongados. O que você acha disso? Bom demais. O que você pretende fazer nesse feriado? Uai, curtir um pouco, né? Só trabalhando demais. Tirar um tempo pra se divertir um pouco, né? Gastar dinheiro. Ah, dinheiro é difícil, dinheiro tá ruim de entrar na conta, hein? Trabalhando só e só gastando. Então, vamos ver o que dá, né? Se por um lado tem muita gente feliz, animada com os feriados de 2023, o comerciante sente o feriado, Andriele, diretamente no bolso, né? Exatamente, porque o feriado ele quebra a semana, né? Para quem trabalha de carteira assinada é bom, que aproveita, viaja, passeia e tudo. Agora, para nós comerciantes, dar uma sumida, né? É ruim de venda, né? Mas para quem trabalha de carteira assinada é uma bênção, né? Nas ruas, as opiniões sobre os feriados se dividem. Geralmente eu trabalho no feriado, porque eu ganho 100%, né? Para quem trabalha na iniciativa privada é ótimo, né? Mas para a gente que trabalha como lojista não é muito bom. Por quê? Porque afasta o cliente, a renda não gira, o dinheiro não gira na rua e a gente sente.